Como é que é que você fala aí com o Fred? É... Alote pra caralho abessa? Alote pra caralho abessa. Fred tá no velho. Velho aí, velho em qualquer coisa. Velho e alote pra caralho abessa. Fredão é engraçado, meu irmão. Fredão é um amigo de infância, cara. É sério? É, o Fredão tá... Eu conheci o Fredão com 10 anos de idade. Ele morava na casa do pai dele. Aí ele foi morar lá na casa da mãe e a mãe dele era vizinho de parede do meu pai. Aí... Pô, moleque, gente boa, né? Gente boa demais. Pois é, eu conheci ele recentemente aí. Ele chegou no meu chat e falou assim... Pô, eu sou o Fred de todo zigueira. E eu lembro de uma cara atrás que eu tava vendo o vídeo do zigueira do Rainbow Six. Ele ensinando a fazer o piquezinho lá, né? O strafe. É, o strafezinho na parede, dar aquele quick peek assim e voltar. E o alvo dele era o Fred do outro lado. Sim. Fredão, me dá uma ajuda aqui. E eu lembrei desse vídeo, eu até falei com ele. Ele falou assim... Caramba, velho, você acompanha tem muito tempo. Você não sabe a parte mais engraçada, cara. A gente tava fazendo isso antes, só que a câmera não tava gravando. E quando ele deu um strafe, ele deu tão rápido que ele instalou o corpo dele todo, cara. Caramba. E a gente começou a rir pra caramba, cara. Depois a gente tentou replicar esse vídeo, cara. Porque eu fui ver que não tava gravando, velho. Ele foi dar um strafe e fez... A gente começou a rir, tá ligado? Eu falei, caramba, você tá velhão, hein, mano? Pô, estalando fazendo strafe. Que massa, velho. E até o jeito de falar acaba sendo muito parecido, né? Tem gente que vê a live do Fred ou quando ele tá jogando comigo, o pessoal fala assim... Caramba, velho, se o Fred se passar por zigueira, né? É, o pessoal sempre fala, né? A gente tem a voz parecida que fala igual, mas, cara, vou te falar que eu nunca achei, não, velho. Mas muita gente fala, então realmente deve parecer. Belezinha. Vou dar gol aqui. Vai sim que você merece. Nerd, e você todos os fãs dos jogos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Ogro. Hoje o convidado da vez é o Zigueira. Eu já agradeço de antemão aí a disponibilidade e a gentileza de aceitar o convite, né, Zigueira? Como é que você tá? É isso, tamo junto. Graças a Deus, tô bem. Demorou. Dei, cafezinho. E o Zigueira é um dos maiores ícones aí da comunidade de FPS, talvez o maior, né? Desde sempre, né? Uma pessoa que, mesmo quem não acompanhava o Rainbow Six, acompanhava vídeos dele no YouTube. O cara é carismático. Até tem umas coisas pra perguntar aqui sobre algumas influências, né? De onde que ele puxa essas coisas mais voltadas pro espanhol, de vez em quando. Ele puxa essas frases e tal. Mas a gente vai começar pelo básico do básico, né? Nem sempre nós temos a condição de perguntar pro Zigueira coisas sobre a vida dele, sobre a intimidade. Não do Zigueira, mas do Léo, né? Como é que é a infância dele, como é que ele teve essa influência pelos jogos, né? É uma pergunta básica porque cada um tem um background diferente que nos trouxe até aqui pra mesma profissão, pra mesma área. E é uma área que hoje em dia tá muito popular, né? Que é um mercado saturado, mas que hoje em dia é de muito fácil acesso, né? A galera tranquilamente tem um PC capaz de streamar, quer ser streamer, quer ser youtuber, quer ter alguma influência, quer ter sua voz ouvida na internet. Como é que foi pra você, né? Não o Zigueira, mas o Léo. Como é que o jogo entrou na sua vida? E aí depois a gente vai falar um pouquinho da sua carreira profissional. Eu sempre gostei de jogar qualquer tipo de coisa, entendeu? Toda década, nasci em 88, né? Você nasceu também, então você pegou essa fase aí que você não... Era off tecnologia, né? Você não tinha, não tinha celular, não tinha nada. Então a gente tava sempre brincando. Inclusive o Fred tava sempre junto comigo. Tava comentando o Fred mais cedo, a gente tava sempre na rua. Cara, jogava War. Eu tinha dois War, só pra você ter ideia. A gente tinha um War que eu levava pra rua pra jogar com a curriola, né? Que meu amor falava e eu tinha um War que eu jogava em casa. Que ele é todo bonitinho. A gente jogava War, Ludo, Bola. O que tinha pra jogar, a gente tava jogando. Eu sempre, sempre curti o videogame. A gente tinha acesso ao videogame, tinha Super Nintendo, tinha o Playstation 1. Mas era algo muito engraçado, porque tipo, a gente tava jogando Playstation. Ou um Super Nintendo, o que for na época lá. A gente ouvia uma bola quecando na rua, a gente desligava o videogame e já ia pra rua jogar. Então sempre gostei de jogar, cara. Eu acho que toda criança sempre gosta, né, cara? Toda criança gosta do videogame, né? Eu conheço uma criança que fala, eu não gosto de jogar videogame. Você pode ver que toda criança hoje em dia tá com um celularzinho, tá jogando alguma coisa. Já pega tecnologia, já mexe melhor que muita gente mais velha. Então comecei daí, cara. Comecei com jogos comuns e jogava um videogamezinho. Ganhei o Nintendo 64 do meu pai. Eu já contei essa história, achei uma história legal pra caramba. Por causa do ego inflado do meu pai. A gente foi numa loja que tinha um videogame, o Nintendo 64, num lançamento, dentro de uma caixa de acrílico. Aí meu pai falou, vai lá pedir pra jogar. Aí tava tipo, uma galera assim, jogando. Eu era pequeno, cara. Devia ter 5, 6 anos, não sei. 7, talvez. Mais velho, mais novo. Na hora que eu cheguei pra pedir pra jogar, o cara, não, não. Acabou aqui, acabou aqui. Foi e fechou. E fechou aquela caixa de acrílico com um cadeado. Aí eu fui e falei pro meu pai. Eu chamei o meu pai de Douglas. Eu falei, pô, Douglas, não deixou jogar, não. Aí ele, ah, beleza. Meu pai foi na loja ao lado. Meu pai trabalhava na Selma, que é uma empresa de aviação aqui em Petrópolis. Ganhava bem, né? Foi na loja do lado, comprou o videogame e falou assim, agora tu vai passar na frente dele com o videogame. Aí eu, pequenininho, com 64, embaixo do braço, passei na frente do cara. E ganhei o 64, entendeu? Aí começou aí, cara. Aí já tinha um 007 que eu já jogava. Então foi, acho que em relação ao FPS, foi amor à primeira vista, cara. E essa pegada profissional? Porque, né, antes de ser um, antes de, não sei, né, quando você começou, e você fica falando 18, 19 anos atrás, não era uma coisa, né, ser youtuber, ser streamer. Então você foi primeiro pro profissional e depois você virou pra esse nicho também, né? É, o... Eu sempre gostei de competir um monte de coisa, né? Pra você ter ideia hoje que eu não tô competindo em nada, eu compito em parar o carro mais perto da parede na minha garagem. Pra você ter ideia. Só pra você ter ideia. É uma competição comigo mesmo. É... Antigamente até o competir mesmo, é... Em jogos não era algo muito grande não, entendeu? Não dava dinheiro, a gente chamava dos... É... Troféu JPEG. Era um troféu que era você ganhava ali um troféuzinho JPEG. Era só um título na internet. Uhum. É... Mas eu sempre gostei de competir, cara. Já competi em mountain bike, natação, futebol. Cara, nomei aí, velho. Tudo que eu botava boa, eu queria ser competitivo. E no jogo não foi diferente, né, cara? Eu começava a... Teve umas férias que meu pai ainda falou, Olha, você vai morrer, velho. Eu ficava 12 horas na frente do PC, cara. Jogando Battlefield, Vietnã, jogando CS, o que for, cara. Um 3D. E a gente começou... Eu comecei a gostar de... De clã, né, cara? Fui chamado pra um clã na época, que era o CBR. E a gente disputava a BF Cup. Era um campeonatinho, cara, que tinha umas stream lazarenta, que pegava 300, 400 pessoas assistindo. Mas pra época já era muito, entendeu? Uhum. E foi aí que eu entrei no meio da competição, cara. Sempre entrei em qualquer coisa pra tentar me destacar. Teve um momento onde caiu a ficha, aí você falou assim, né, no qual caiu a ficha, você... Cara, eu tenho uma habilidade acima da média. Ou você simplesmente foi jogando e se sentia à vontade e quis entrar profissionalmente? Eu nunca achei que eu tinha uma habilidade acima da média. Eu sempre achei que eu acho que eu jogava demais, cara. Eu jogava demais de tempo, tá? Eu tô falando, eu jogava muito os jogos. E no início, por exemplo, no Battlefield, o pessoal já era casado, já era mais velho e tal. E eu ficava 6, 7, 8 horas jogando por dia aquilo lá, cara. Engolia o jogo, entendeu? E quanto mais você joga, cara, você... Você ganha uma certa habilidade, né? Você pega bastante coisa. Tem coisa que eu uso em FPS hoje que eu usava há 18 anos atrás, que eu aprendi há 18 anos atrás. Pode parecer que não entra em conta, mas entra. Posicionamento, recóio, tudo isso aí você tem uma bagagem pra você aprender e utilizar, entendeu? Mas eu nunca achei que eu jogasse acima da média, não. Eu acho que eu jogava era muito tempo mesmo. Talvez mais do que as outras pessoas. Eu me dedicava mais, eu tinha mais tempo do que as outras pessoas pra jogar. Mas só jogando, você nunca pegava, tipo, pra ficar treinando mira? Tipo assim, um software? Ah, já treinei muito. Pô, já treinei muito, ó, Grão. Putz. Olha, só pra você ter ideia, na época do Rainbow Six... Ah, do Rainbow Six, sim. É. Mas até antes também, tá? Era uma hora antes só treinando mira, independente do que for. Ou em caça-terrorista, ou em qualquer tipo desses aplicativos aí, Ozu, Velocidade de Reação, Clique, o que for, cara. Nomeia aí o tipo de programa, a gente já tentou, já usamos pra treinar mira, cara. Porque realmente ajuda. Mas uma coisa que eu sempre falei pro pessoal, inclusive lá da Liquid, quando a gente treinava, é que o melhor jeito de você treinar é treinar dentro do jogo. Porque o mais que você queira treinar o seu mouse fora do jogo, quando você pega um caça-terrorista, ou quando você pega alguma coisa de dentro do jogo... Vou te dar um exemplo agora, os jogos de verão do COD. Cara, hoje eu vou jogar uma horinha a ele, só de brincadeira. Já zerei todos, tá ligado? Já zerei lá, mas vou ficar uma horinha ali só pra... Só pra gente pegar a mira do COD, cara. Você tá com a arma ali, você tá com a mira e tal. Então é super válido, velho. É super válido. E mouse e teclado é igual bicicleta, cara. Você nunca vai esquecer, mas quando você for voltar, você vai ter um tempo ali de readaptação. Você fica dois, três, quatro dias sem jogar o jogo, eu sinto muito isso. Quando eu volto, eu volto lentão, tá ligado? Tem que ter uma... pegar no tranco, sabe? Show de bola. E o Rainbow Six, como é que ele apareceu na sua vida? Pouco, a gente sempre migrava de um jogo pra outro. Por exemplo, eu saí do... Sei lá, vamos dizer, do Battlefield Bad Company, que eu competia pelo Next Input, a gente foi pro Point Blank, tentar a seletiva mundial do Point Blank. Pouco a gente sabe, fomos campeões. O time foi lá pra Tailândia jogar. Primeiro time brasileiro pra Tailândia jogar foi a gente. Eu não pude, porque eu tava trabalhando na Orange, na época. Aí foi o Alicinha no meu lugar. Aí saiu do Point Blank, foi pra Battlefield 3. Saiu do Battlefield 3, foi pro Warface, jogou um pouquinho de Warface. Saiu do Warface, foi pro... isso tudo competitivo, tá? Sim. Que eu tô falando. Foi pro Battlefield 4. Battlefield 4, acabou lá, SL1 não ia ter mais. Fomos pro Rainbow Six. É assim que a gente ia, cara. A gente ia migrando, o jogo que tava dando certo, que ia ter um competitivo legal, a gente pulava de barco aí, montava o time. E aquele negócio, o FPS, se você treinar, independente de ser um jogo um pouco diferente do outro, você consegue ter uma bagagem ali de outros jogos também. Principalmente mira, né? Apesar de não ser tudo, né? Mira não é tudo em FPS que eu falo, é muito importante, né? Mas se você for inteligente, você pode ter um cara com a mira muito melhor do que a sua, que você vai acabar trocando tiro de igual pra igual. E a gente foi pro R6. Beleza. Agora vamos fazer uma viagem juntos aqui. Atlantic City, 2018. Mapa consolado. Penta versus Liquid. E aí? Tem como descrever essa experiência? Olha, cara. Esse aí é... Eu falo que foi um dos melhores dias da minha vida, velho. Porque... Assim, como é o casamento. Eu falo, esse ano fica bolado. Mas foram dois dias maravilhosos da minha vida. Cara, esse dia foi... Foi sensacional, cara. É... Você... Você tá num país estrangeiro, jogando contra o melhor time do mundo, jogar de gol pra igual, ainda ser campeão com dois mapas a um, aquilo ali foi... Foi sensacional. Eu não consigo nem descrever. Só de lembrar do dia, eu já arrepio os cabelos, cara. Que foi algo que... Ninguém tava acreditando na gente, entendeu? Ninguém acreditava na gente. E a gente foi, cara. A gente foi pra ganhar da Feneric. Era o primeiro time lá, que chegaram pra gente e falaram assim, ah, eles não vão nem passar da Feneric? Eu falei, então tá bom. Perbentamos o Feneric. Aí depois veio a Millennium, eu falei, olha, pessoal, já estamos no lucro. Eu falo que a gente não ia passar nem da Feneric, já estamos aqui entre os quatro melhores do mundo. Veio a Millennium, quando a gente fez o Piqui Ban na Millennium, eles riram do Piqui Ban, que a gente pegou o Consulado. Caramba. É, riram. Tomaram 5x0 em Consulado, não foi? Ou 5x1? Direito de C4, Triple Kill, Bullet fazendo clutch. E depois veio a penta, né? A gente sabia que ia ser difícil. Monstruosos sempre foram, tipo, de tirar o chapéu ali. Aquele time deles era muito bom, muito bom mesmo. É, tomamos 5x1, eu acho, em banco. Alguns vacilos nossos. E a gente falou, ó, galera, vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar R6, cara. Se diverte, né? Aproveita. Tinha que ter visto o TS da... A gente tem o TS da Millennium, não sei se você já viu. A gente tinha o TS da Penta, que foi igual, velho. Foi igual, pena que o arquivo corrompeu. Teve uma hora contra a Penta, que tava todo mundo morto, tava a Nesk contra a Pengu. As duas melhores miras do cenário ali, velho. E, mano, foi uma pinação pra um lado, pinação pro outro. Aí o Nesk foi e morreu. Como o Nesk era o último, você via a câmera do Pengu, tá ligado? E quando botou na câmera do Pengu, ele pinando pra caramba. Aí eu falei, olha, galera, se Nesk e Pengu podem fazer esse show de horror aí, mano, quem sou eu, velho? Quem somos nós, mano? E deu no que deu, né, cara? A gente jogou super tranquilo, o Bullet tava... Cara, o Bullet jogou como gente grande, cara. O Bullet jogou... Acho que sempre o grande problema do Bullet era o mental. Jogou... Mano, igual gente grande, cara. Igual gente grande. Um dos melhores jogadores que tem aí no cenário é o Bullet, velho. O problema dele é que era muito freado por causa da cabeça, mas ele melhorou muito. E isso por causa da Liquid também, né, cara? A Liquid tem a maior fanbase, né, cara? Não tem como a gente falar que não tem. E... Quando a galera cai pra pesar no jogador, velho, porra, você tem que ter um mental monstruoso, velho. Tem que ter um mental muito forte ali, senão você fica com medo, cara. O que você vai fazer assim? Sabe que se eu fizer essa jogada aqui? Se der certo, você é um god, você é o deus. Se der errado, você é o bot, você é o lixo. É 880, né? Então o Bullet ali, cara, ele simplesmente jogou o que ele sabe jogar, velho. E foi isso, cara. E você falou que, né, vocês foram passando as rodadas já com a sensação de dever cumprido. Sim. Como é que é, tipo, chegar no final do torneio e em algum momento, tipo, dentro da partida, vocês devem ter pensado, tipo assim, isso vai acontecer, entendeu? É possível. A gente vai conseguir. A gente tava... A gente abriu, acho que, 4x1 em fronteira, que era o segundo mapa, e eles empataram depois de um pauso tático. E viraram 5x4, fazer um ponto pra fechar, plantaram um defusador, e a gente deu, acho que, o maior retake da história do... do R6, cara. Que foi a gente matando um por um, tipo, era 5x5, bomba plantada. 5x5, bomba plantada, é muito difícil, até pra quem tá defendendo, cara. Porque os 5 do outro time estão posicionados pra defender o defusador. Entendeu? Então, cara, ali eu falei, porra, fodeu, mano. Aí eu acho que o PSK pegou 2 no banheiro, o Pengu, não sei o que aconteceu, que ele tava na escada, ele virou de costa pra mim, eu matei, matou, matou. E quando eu fui defusar, cara, o Bennett ainda jogou uma C4 no meu pé, pra brincar, velho. Pra você ver o nível que tava. Ele ainda jogou uma C4 no meu pé pra brincar, cara. Só que não estourou, a gente foi, acho que o PSK defusou. Aí a gente empatou. Eu falei, olha, galera, vambora. Cara, quando a gente ganhou a fronteira, que a gente foi pra consulado, a gente falou, ó, galera, 1x1, ó, acho que dá pra ganhar, né, velho? O consulado, tipo, era o nosso pior mapa. Nosso pior mapa, de longe. E a gente já tinha tomado em Katowice, 5x1 neles nesse mapa, e perdido, e ficado em vice, né? Aí a gente falou, ó, galera, vamos jogar, velho. E a gente entrou no Lion com o Candela, velho. Agressivo pra caramba, virando o que tava difícil, a gente virava. Foi a nossa política de jogo. Tá difícil frente? Vamos costa. Tá difícil costa? Vamos frente. Tá difícil entrar no terceiro andar? Vamos começar por baixo. E, cara, tudo encaixou, cara. Acho que cada Candela que ele tacava, cegava a 3, Jesus tava com a gente ali e a gente rasgou os caras, velho. Quando tava 3x1, a gente abriu 4x1, eu já não conseguia nem encostar no mouse, minha mão suava, cara. Eu tava tremendo, velho. Tava tremendo. Eu tava de pulse na parte de cima do consulado. Eu falei, pessoal, agora é com vocês. Eu tava na lan house de pulse. Eu falei, pessoal, agora é com vocês. Eu não consigo mais jogar, não. Eu tava tremendo. O Bullet foi, matou um, o Sexy matou outro, o outro tava. Aí sobrou o Fabio. Quando sobrou o Fabio, eu falei, porra, ganhamos. Falei, ganhamos. Aí tá o Fabio lá do lado de fora, espotado. Aí o... 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 o PSK falou, não ruxa o Sexy Cake. Que não ruxa o caralho, aí eu desabei. Falei, nem fudeu. Ah, velho. E eu vi, eu vi essa... eu vi a narração, eu vi a transmissão várias vezes, né? O Meligen, aliás, soltou um grito icônico, né? Mandou um penta, vai cagar. É um negócio que eu nunca... nunca vi no cast, mas é emoção. E a galera vai à loucura, né? O Meligen, ele ama muito o que ele faz, cara. E ele torce muito, cara. Ele torce muito. Então ali, tudo que ele bota ali, cara... Por exemplo, se tiver nip contra liquid, ele vai ser imparcial. Mas se for phase, nip, liquid, cara, o que for, irmão, MIBR contra, sei lá, G2, contra Fenerick, o que for, ele vai torcer muito pros BR. Pode ter certeza. Mas isso é o casting. Casting é assim. É. Alguma outra experiência ou história do cenário competitivo que seja curiosa? Parceiro de time que você guarda com carinho? Pessoas que te inspiram? Ah, cara, eu acho que quando a gente criou o maior patinho ali, que era antes de ir pra BD, a gente já sabia que ia pra BD, e o pessoal, o Nesk, tava na NTZ, o Yuki e o One tavam na United, o Bullet já tava jogando comigo na BD, tava eu e o Bullet na BD, e o Yevin, Nesk, One e Yuki. E o Nesk, o Nesk no BF, quando eu jogava BF com ele, ele era muito fanfarrão, ele falava que vinha pro time e nunca vinha. Porque na época não tinha contrato, não tinha rescisão, não tinha nada, era muito mais várzea, né, cara? Mas já tinha que, por exemplo, um semicontrato, já tava começando a amadurecer o cenário. E o Nesk falou assim, ah, eu vou, eu vou, eu vou jogar na BD, com o One e o Yuki, comigo e com o Bullet. Ó, eu falei, não vai nem fudendo. Aí falei pra todo mundo, galera, ele não vai vir. Aí não, é que ele veio, velho. Ele veio. E esse time que a gente montou, cara, o que a gente deu de risada, e era um time que jogava, tipo, junto pra caramba, cara, a gente, o primeiro time ia montar uma lan house, né, a BD foi lá em Bertioga, que a gente montou, era na casa do pai do Pings. Também são pessoas fantásticas, ali, o Pings, a mãe do Pings, o pai do Pings, são pessoas maravilhosas, ali, acolheram a gente numa casa de praia, a casa toda arrumadinha, bonita, e a gente fez um lan house na sala, parceiro, tem uma ação, um lan house na sala. E... E vão viver com aqueles moleques, cara, porque eu sou mais velho, né, eu tô mais velho. E pra eles, era tudo que eles queriam, tá ligado? Bullet com 16, 17 anos, cara, o Bullet não podia nem jogar lá fora. A gente foi pra Polônia, Katowice, e ele nem podia ir, cara, o jogo tem que jogar no lugar. Jogou, chegou lá, jogou demais. Esse time me marcou muito, cara, porque, depois a gente foi pra BRK, a gente recebeu uma proposta melhor, foi pra BRK, teve um fuso E danado aí, e... E mesmo assim, a gente conseguiu de novo ir pra Alemanha, e depois, na terceira season de Pro League, o One começou a jogar um pouco mal, não sei se foi problema psicológico, e se tem uma coisa que eu lembro, é que, por exemplo, hoje se alguém tiver que sair da Liquid, o Rafa vai chegar, vai falar, olha, você vai pra sexto player, você vai fazer isso, a gente vai botar a fulana aí no seu lugar. Antigamente não, cara, antigamente, eram os players que decidiam ali, cara, por mais de 200, a gente não tinha um manager, igual tem hoje. Então, eu tive que sentar na cama e dar a notícia pro One ali, cara, e porra, isso me rasgou no... no meio, tá ligado? Isso aí foi uma das piores coisas que aconteceu ali. Isso, você perguntou uma coisa que me marcava, e nem sempre marca positivamente, sim, sim. Marcou negativamente, cara, eu ter que dar essa notícia aí pro One, cara, que é um moleque, porra, sensacional também, sinto uma falta dele, pra caramba, mas é isso aí, outra coisa que me marcou, cara. Show de bola, show de bola. E agora falando um pouquinho sobre COD, né? Quais versões do COD você jogou e qual você mais gostou até hoje? Eu joguei o COD 4 competitivo em 2007. Ganhamos até a primeira BF Cup, era a BF Cup, o campeonato de COD, só pra você ter ideia. Era o Nexímpitos e tal. Eu joguei até a final, e depois eu tive que viajar pra Austrália. Joguei até a semifinal, e a final foi o Konig, eu acho, que jogou no meu lugar, e eles foram campeões. E pra mim foi o melhor COD, o COD 4. Agora com o Warzone, eu boto eles dois, um do lado do outro, né? Porque o Warzone é muito gostoso jogar. O Warzone é fenômeno. O Warzone tá muito gostoso. Mas o COD 4 foi um COD que eu joguei muito também. A gente jogava aquele ProMod, 250 FPS, pra conseguir pular nos lugares. Era aquele Search and Destroy raiz mesmo, entendeu? Era muito divertido, cara. Beleza. E sobre esses torneios comemorativos da Activision, os torneios de streamers, dá aquela coceirinha de jogar algo de novo competitivamente? Se rolar lobby fechado, premiação e tal, existe uma chance do Zigg voltar a ser um profissional de outro jogo? Não. Acho que profissional de outro jogo, não. Acho que é uma carreira que você tem que botar muito o teu tempo ali, entendeu? Não é só você sentar e jogar seis horinhas por dia que você vai virar profissional. Pô, eu queria muito que fosse isso, velho. Vai ter que se doar muito. E eu tomei o off disso, tá? Eu cansei. Pra ser profissional, acho que qualquer outra coisa, vamos dizer. Eu não sei do COD, né? Mas vamos dizer que tem uma chance de eu voltar pra um time de R6 aí. Eu não voltaria, cara. Porque eu teria que sair daqui de Petrópolis, ir pra o GH, me dedicar, passar tudo aquilo que eu passei. É lógico, tem muito mais momentos bons do que ruins, entendeu? Mas você tem que sempre abdicar. Você não pode ter tudo, né, cara? Baturou já, né? É, você tem que sempre abdicar bastante coisa pra seguir seus sonhos, cara. Mas é isso que você tem que deixar outros pra trás, pode ter certeza. E agora eu tô aqui, tô em casa, tô feliz com a minha carreira de streamer. Todo lado da minha esposa, eu saio daqui, vou pegar um café, dou um beijinho nela ali, volto. Tô aqui em Petrópolis, cidade que eu nasci, tô com meus amigos aqui. Esse ano é um ano muito atípico, né, cara? Quase essa porra desse vírus aí. Mas eu tô perto das pessoas que eu amo, tô feliz profissionalmente, tô feliz pessoalmente, não penso em voltar. Em relação aos campeonatinhos de COD, esse Pumb Stomp é algo que eu já até falei, cara, eu não quero mais jogar não, velho, eu quero lobby fechado, mano. Eu quero lobby fechado, cara. Pumb Stomp é algo que é surreal, cara, porque ele pode te favorecer como ele pode te arrebentar, dependendo do lobby que você cai, cara. Então é muito surreal, cara. E não tem como competir com Nino, Tony Boy e Snaf correndo atrás de Kill, cara. São três caras que jogam demais e vão vante atrás de vante e vão arrebentando, entendeu? Então se a gente for jogar um eu contra eles, é um jeito muito diferente de jogar o COD, algo que seria muito mais divertido. Se você botar várias pessoas que sabem jogar muito bem o game, pô, puxar o Hayashi, puxar o Stoller, o Paranga, botar essa galera toda no servidor, encher esse lobby, pô, ia ficar um Warzone muito diferenciado. Eu tenho certeza que não ia ter gente em cima de carrinho com foguete correndo atrás de Kill, soltando vante atrás de vante. Ia ser algo bem mais... Iam ter... Iam ter que ser safe menores com mais gente, cara. Você pode ter certeza. Com toda certeza e é o que a comunidade quer ver, né? E aí, boatos, boatos que está vindo o lobby fechado por aí em breve e é também o que a gente acredita e o que a gente espera de coração porque nós tivemos exemplos no passado, por exemplo, Apex Legends que, cara, entrou num hype absurdo e demorou, demorou, demorou pra sair um competitivo profissional, um lobby fechado, jogos personalizados, né? E o jogo simplesmente foi caindo no esquecimento porque você perde suas referências. Você quer ver as pessoas que você curte jogando, né? Cara, eu vou te falar, a gente pegou, o Uni não pegou mais de 10 mil assistindo, eu peguei mais de 10 mil assistindo. Se botar um lobby da galera jogando um contra o outro, cara, vai se dar muita gente assistindo que vai ser muito legal, cara. Bota um spectator, traz um cara pra narrar, isso. Comentário, né Activision, Wink, né? É, de vez em quando eu acho que a galera não tá lá, não joga o jogo, cara. Eu tenho essa impressão também, eu tenho essa impressão. Entendeu? O jogo bom, cara, tá com as atualizações legais, isso com a junção agora com o Cold War, isso vai ser fenomenal, vai ter arma nova, vai ter evento novo, vai ter muita coisa. eles estão ali com a faca com a gente na mão, eles podem brincar do mapa da maneira que eles quiserem, pode vir jogar uma nuke em dan e rebentar, eles podem fazer o que eles quiserem, entendeu? Eles têm ali, aparentemente, é uma engine fácil de mexer, pode ver que abre bunker, fecha bunker, bota trem, tira tem, abre uma porta aqui, abre uma porta colar, bota uma sala secreta aqui, então é uma engine fácil de mexer, entendeu? Então é eles terem cabeça e não deixar saturar, entendeu? Claro. Eu curto pra caramba o Cold War Zone, mas tem hora que dá uma cansada, ontem eu dei uma cansada, acho que foi a primeira vez que eu cansei, eu falei, pô, eu quero jogar outro jogo, velho. Também eu tô há cinco meses jogando esse jogo que eu, pô, devo ter mais de mil horas esse jogo já. É, mas é aquela coisa também que você fica um dia, dois dias fora e dá vontade, dá saudade de voltar, né? É gostosinho. Não, é isso, é isso. Tipo, eu já tô agora com vontade de jogar, só pra você ter ideia. Se liga, jogar com amigos próximos, aqui eu tô dando exemplos, né? The Darkness, Yuki, Diogão, é diferente? Tipo, é mais gostoso? E outra, já houveram situações, por exemplo, competitivas, a gente tá falando aqui de um casual versus competitivo, né? O casual muito animado, piadista, eu até, eu cheguei a narrar junto com o Neves alguns jogos, algumas quedas do Bola de Fodes, eu, mesmo sendo uma coisa casual, eu percebi que quando vocês tinham uma derrota, cedo na partida, o clima ficava meio tenso, parava as musiquinhas, as brincadeiras e tal, e já houveram situações tensas no profissional, com algum parceiro, você citou aí do Oni, mas algum parceiro, tipo assim, no jogo, que às vezes você tá incomodado com o cara, às vezes você não confia na play do cara, ou às vezes vocês têm algumas divergências, tipo, pessoal, assim, isso acontece? Sim, sim, com certeza. Eu acho que você não confiar no jogador, isso nunca passou pela gente, não, a gente sempre confiou em todo mundo que tava do nosso lado ali. se tava ali é porque aguentava o tranco, mas tem muita coisa que realmente acontece, que você vai vendo que você tem que primeiro saber ouvir, ouvir, por exemplo, alguém que tá ali pra te dar um toque, vou dar um exemplo aqui, essa coisa do bola de foda, a gente perder cedo e ficar puto, até porque a gente tá ali, o Ali é competitivo, eu competitivo, o Yuki é competitivo, entendeu? A gente quer ganhar, não tem jeito, a gente quer ganhar. Em relação ao Rainbow Six, cara, eu falo de uma qualidade do Nesk, cara, eu joguei quatro anos com o Nesk e toda vez ele errou em alguma coisa, eu falei, ele analisou e ele nunca errou mais, juro pra você, nunca errou mais. A gente brigou uma vez por causa do som merda do Rainbow Six, que eu lembro até hoje, foi consulado. Ele entrou no rapel de um lado, eu perguntei pra saber onde era o rapel, ele falou, escuto o rapel, falei que não tinha como identificar o lado do rapel, o cara tá entrando no presidente, eu achei que tava entrando na escada amarela no consulado e deu um bafafá, acabou ali. Mas eu já me estressei com o Bullet, uma vez. Uma vez eu tava, depois do treino, eu tava conversando com ele, ele ficou puto, botou o fone de ouvido pra não ouvir o que eu tava falando. Porra, meu irmão, eu peguei aquele fone que eu arranquei da cabeça, joguei na mesa, eu falei, tu vai me escutar. Tava o Rafa, tava todo mundo na sala, ninguém falou nada, ninguém falou nada. Todo mundo viu que eu tava certo, depois eu só pedi desculpa por causa da minha atitude de eu ter arrancado o fone dele tacado, e eu fui e falei, eu falei, se eu tô falando, você vai me escutar. Porque o Bullet era outro jovem, né, velho? Aí depois, beleza, ouviu de boa e ele amadureceu muito. De boa, depois eu pedi desculpa pelo fone e ficou certo. Tudo certo ali. Mas é isso, cara. Tem situações ali que você fica puto, cara. Você tá ali pra ganhar, cara, não tem ninguém ali de bobeira. Eu tô longe de casa, tá todo mundo longe de casa, tá todo mundo se abdicando. Pro cara, vou fazer corpo mole e não ouvir quando alguém quer fazer uma melhora ali, realmente tinha hora que o clima ficava tenso. mas eu acho que era tipo papo de 20, 30 minutos no mar. Depois já tava todo mundo se abraçando, já tava trocando ideia. Porque é isso, né, cara? Acima de tudo ali, a gente era muito amigo, né, cara? A gente falava, ah, não é família, por que que com o fulaninho? Mas atrás da família também tem um profissionalismo, né, cara? Claro. O cara, o dono da Liquid, ele não quer investir o dinheiro num time que vai perder. Não é algo que não vai pra frente, entendeu? E olha que a Liquid nem pensa muito em vitória, cara. Ela pensa no contexto. Quando a gente perdeu o primeiro campeonato, que a gente falou, caraca, fudeu, saímos na fase de grupo, cara, que foi que a gente perdeu contra a Mind Freak no primeiro eviteixo que a gente foi convidado. Primeira mensagem do Vitor lá da Liquid falou, olha, galera, a gente trabalhou três anos com o time do César pra eles ganharem o primeiro campeonato. Aí a gente, opa, tá tranquilo, a gente não quer ficar três anos sem ganhar. Próximo campeonato, antes que a gente foi campeão. Então, a Liquid nem cobrou muito isso, mas nenhum time que não tá dando certo alguma coisa tem que ter mudança, cara. De vez em quando não é os players que decidem. Quando o Zezinho, o Bullet foi sair, foi outra coisa, velho. Foi foda, é difícil pra caramba. Mas é... Ah, é família mas que com o Bullet. Gente, é óbvio que é família. Eu tenho uma paixão pro Bullet até hoje. Ele foi no meu casamento, cara, meu amigo, o outro que saiu, o One, tem um carinho enorme, o Yu, que tá comigo até hoje que também já foi kickado de time. A gente tem que, uma hora a gente tem que dividir. Mas realmente tem hora que a gente se estressa ou algo. Mas a gente depois já tá se abraçando, já tá todo mundo junto. E pra finalizar, né, os dias de hoje, você é um cara que profissionalmente já atraía muita atenção, muita simpatia. Você é um cara articulado, fala bem. Você é um cara carismático. Você já tinha uma fanbase muito grande antes de começar a se expor na internet. Como é que foi essa transição? E hoje você se sente realizado? É gostoso ser um streamer? Ah, cara, é muito legal, né, velho? A gente tem momentos de estresse aí, vontade de desganar um ou dois ali no chat, mas é muito legal, cara. Acho que o carinho da galera é sensacional. Você lê mensagem aí falando que ajudou em fase difícil, que curou de depressão, que se inspiram no seu trabalho, isso daí não... não tem dinheiro que pague. É óbvio, o dinheiro é muito bom, né, guys? Ninguém vive sem, né? Mas, cara, você receber uma mensagem dessa aí, cara, até te levanta, tá ligado? Até te levanta, parece que você está no caminho certo, né? O teu dever está sendo cumprido. Então, é muito legal, cara, isso aí não tenho o que falar, não. Beleza, Zig. É isso. Muito obrigado pela sua presença. A gente está gravando essa entrevista aqui em live, então, se você viu em live, seja humilde também, vai lá no YouTube, conferir, deixar seu like, comenta lá, falar assim, ó, eu vi na live, eu participei, né? Muito obrigado ao Zig, deixa aí o seu recado, Zig, para quem quer te acompanhar nas redes sociais, nas lives, horário, como é que você faz para publicar o seu conteúdo, para que a galera possa te achar e te acompanhar também. Ah, estou sempre aí, né, mano? Zigueira, canal Zigueira, canal Zigueira, Zigueira, procura aí, o que você acha na internet, começa o meio-dia na Twitch aí, vou embora, e fala aí se hoje tem corridinha, ó, grão, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Muito obrigado. Beijo para vocês, obrigado, carinho, guys. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, live todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro, um beijo do ogro e do Zig, e até a próxima. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho